Velha mídia se prepara para abandonar Lula e conservadores devem ficar atentos, alerta, jornalista. São dois jornalistas que eu gosto, os dois. Essa matéria eu estava lendo. Tem um pedaço do Diogo Forjás e um pedaço do... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Desculpa, esse cara aqui. Bernardo. Bernardo, Diogo Forjás ou Bernardo. Já fiz live com os dois, eu respeito os dois, gosto dos dois. E os dois falaram sobre essa situação da grande mídia estarem indo para cima do Lula. Os comentários deles estão aqui. O Diogo falou aqui. Não acho que essa mudança da mídia seja casual. Claro que todas as crises que o governo está enfrentando, a crise diplomática ampla e generalizada, a crise econômica que não pode ser escondida, a crise política, cada vez mais cargos, cada vez mais grana. Tudo isso pesa. Afinal, se a mídia quer permanecer, quando sente o cheiro de fraqueza, para que lado ela vai? Os ratos nunca ficam num barco que afunda. Então aqui foi o Diogo Forjás que falou isso. E o Bernardo falou assim. A mídia já está investindo no impeachment eventual de Lula. Mas temos que ter cuidado para não fazer a campanha para o menos pior, Alckmin. Eles são ardilosos. Alexandre de Moraes é do grupo do Alckmin. Alckmin foi alçado para dentro da chapa do Lula. O sistema queria Alckmin em 2018, mas não contava com o fenômeno Bolsonaro. Agora o Estadão, Folha e Globo estão batendo no Lula. Só que nós, conservadores, temos que ter cuidado para não sermos usados daqui para frente. Frisou. Olha, eu concordo mais aqui com o Diogo Forjás do que necessariamente com o Bernardo. Mas eu concordo com quase tudo. Eu acho que... Eu penso um pouco diferente. A mídia é o sistema. O sistema é o Alckmin. O sistema é o Alexandre de Moraes. O sistema é o mercado financeiro. O sistema é tudo isso. O sistema, eles escolheram Lula em vez do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é antissistema. Eles colocaram Lula porque o Lula fingiu que iria ajudar o sistema. Ele fingiu que iria jogar do lado do sistema. Só que o Lula chutou o balde. O Lula ficou contra Israel. O Lula ficou contra a Ucrânia. O Lula ficou contra a Europa, contra os Estados Unidos. O Lula ficou contra o sistema. Agora nós temos uma ameaça de guerra na Venezuela. Onde, no dia 3, o ditador Maduro vai fazer ali uma armação para dizer se a população quer ou não invadir a Guiana. Aposto a vocês que vai ser 90% em favor de invadir a Guiana, né? Porque não vai ser votação, vai ser uma sacanagem. Entendeu? Vai ser uma sacanagem. E o que acontece? A mídia viu que o Lula não cumpriu com as suas promessas. Então, agora, a mídia está saindo e deixando o Lula sozinho. A mídia vai começar a ir para cima do Lula. Na questão de que a gente não pode querer o menos pior, o problema é quando nós não temos opção. Se o Lula cai, não existe outra opção senão o Alckmin. Entendeu? Eu sei que tem um pessoal da fábula que está dizendo que todo mundo vai cair e o Bolsonaro volta. Isso não existe. A fábula não existe aqui. O que existe é, se Lula cai, entra o Alckmin. Se o Alckmin caísse, o que é impossível, porque é quase impossível você derrubar um presidente. Derrubar a chapa é simplesmente cair três raios na sua cabeça no mesmo dia. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Se o Lula cai, o Alckmin fica no poder. Então, não é que a gente escolheu o menos pior. A gente não tem escolha. O Temer, o que aconteceu na época da Dilma? Você teve a mesma situação. Se cai a Dilma, ficava o Temer. O que você prefere? O Temer ou a Dilma? Ah, mas o Temer é menos pior. Porra, claro que a gente vai preferir o Temer, sendo menos pior. O Temer entrou, ele melhorou o governo, todos nós podemos concordar com isso, que ele fez, naquele ponto que ele esteve, foi muito melhor do que o governo Dilma. E o Temer saindo, entrou o Bolsonaro. Então, eu vejo o mesmo cenário. Se o Lula cai, entra o Alckmin. O Brasil despiora, não é assim que eles gostam de usar? E aí, a direita entra tirando o Alckmin. É isso que eu vejo, se isso acontecer. Então, a grande mídia, ela está indo para cima do Lula e vai aumentar ainda mais. Porque, no final do dia, a grande mídia, eu concordo ali com o Diogo Forjás, eles, quando o barco está afundando, eles pulam. Entendeu? Não dá para você segurar por tanto tempo uma coisa assim. Ele tem que soltar. E a mídia começa agora a ir para cima do Lula. E o Lula começa a reagir. Você viu que agora eles estão atacando o Estadão. A jornalista do Estadão está sendo atacada pelo Lula, como sempre fez. Como sempre fez. Então, é interessante esse aspecto para a gente botar ali. É muito interessante da gente entender essa jogada que não é muito falada. Mas eu já cantei essa pedra aqui. Lá atrás, antes mesmo do Lula subir a rampa, quando eu falava para vocês que o Lula ia ser diplomado, porque, ah, Fábio, não está no Diário Oficial, então ele não vai ser diplomado. E eu explicava para o pessoal, não precisa estar no Diário Oficial, pessoal. O Bolsonaro não estava no Diário Oficial, tampouco. É normal. Ele vai ser diplomado, sim. E vai subir a rampa, sim. E digo mais. Hoje, a mídia gosta muito do Lula. Amanhã, a mídia vai odiar o Lula. Ah, você é maluco. Você é maluco. Para você ter uma ideia. Nós tínhamos 350 membros do canal. E hoje, nós conseguimos a marca de 200 membros. Hoje, nós conseguimos 200 membros. Então, de 350 que nós tínhamos, hoje nós só temos 200. As pessoas saíram do canal, deixaram de ser membro, porque eu falei a verdade que ninguém queria dizer. Eu fui aquele babaca que todo mundo falava uma coisa e eu resolvi falar a verdade. Doa quem doer, perde inscrito, perde membro. E pior que perder membro do meu canal é perder crianças, né? Com o Natal feliz. Mas, entre falar a verdade e deixar você puto da vida, mas a minha consciência com Deus está tranquila, e falar uma porrada de mentira, deixar você feliz da vida, e a minha consciência com Deus está toda estourada, me desculpa, eu não tenho opção. Eu sempre vou falar a verdade e deixar você puto da vida. Mas, você vai ficar puto da vida. Mas eu vou falar a verdade. E você vai sair, vai ficar nervosinho, vai me xingar, vai me chamar de vermelhinho, comunista, putibolista, esquerdista. Aí depois volta com a cara de babaca, dizendo, ai, porra, Rafa, você estava certo. Você estava certo, cara. Não é que você estava certo. É, eu sabia, eu estava querendo te ajudar, eu estava querendo abrir sua mente, só que você não gosta de ouvir a verdade. Você quer ouvir o que você quer. Você paga para ouvir alguém mentindo. Não dá, pessoal. Não dá. A gente tem que entender o que a pessoa fala. E mesmo que você não aceita o que eu falo, você tem que entender o que eu estou falando e pensar no que eu estou falando. Só porque eu penso diferente de você, não quer dizer que eu sou contra você ou eu... Não. Todos nós pensamos diferente. Você não precisa concordar comigo. Mas você deveria escutar o que eu estou falando e analisar o que eu falo. Analisa o que eu falo. Entendeu? Analisa o que eu falo. Fábio, eu acho que o Pacheco deveria caçar o mandato de todos os ministros do STF em vez dele ficar brincando. Sérgio, não tem como fazer isso, Sérgio. Está vendo? Você acabou de fazer uma coisa, você tem uma expectativa completamente irreal. Entendeu? Isso aqui é o Batman. O Batman faz isso. O Batman chega e prende todo mundo. O Pacheco não é o Batman. O Pacheco é um senador que tem o mesmo poder que os outros 80 senadores. Não tem ninguém com superpoderes dentro do Senado. Não tem como o Pacheco chegar e caçar o mandato de todos os ministros. Como é que ele vai fazer isso, cara? Entendeu? Não tem como fazer isso. Então, a gente tem que entender o que é o jogo político, né? Você tem oposição, você tem tudo isso. E sempre quando acontece alguma coisa assim, as pessoas escolhem ficar cada vez de um lado. Entendeu? Então, o Pacheco não é Batman, não, cara. Ele não vai conseguir prender todo mundo geral, não. Entendeu? Vamos lá. O pai dos pobres continuará gerando mais pobres. Concordo com você 100%. Esse é o trabalho da esquerda. Geração de pobre. Aqui está o Wagner. Fábio, você deveria visitar mais o Brasil. Lula não tem eleitor aqui. Lula, ele acha que Lula não tem eleitor lá. Você vê, você prova, Wagner, com suas falas que eu não preciso visitar o Brasil. Porque eu não estou no Brasil, tem 15 anos que eu não vou no Brasil, acho que 12, 12, 13 anos que eu não vou no Brasil. E eu consigo ver o Brasil melhor do que você que mora no Brasil. Então, eu provo pra você que eu não preciso estar no Brasil. Porque você acha que Lula não tem eleitores no Brasil. Uma pessoa que acha que Lula não tem eleitor no Brasil, ela caiu numa bolha e ela não quer sair dessa bolha. Ela não quer entender a realidade que é o Brasil. Ela não quer. Não quer. Não adianta. Ela não quer. Ela não quer. Nós aqui temos familiares que são petistas. Quase todo mundo que está aqui tem um tio, prima, tio, avô que é petista. Mas não, não tem petista. Não tem. Não tem. Não tem petista no Brasil. Não tem. Não tem. Claro que tem. E mesmo as pessoas que acreditam, porque cada um acredita no que quiser, e mesmo as pessoas inteligentes, que tem muita pessoa, muita gente muito inteligente que acredita que houve um negocinho ali nas caixinhas. Tem pessoas inteligentes que acreditam nisso. Essas mesmas pessoas entendem que o sistema só escolheu Lula porque o Lula tem muitos eleitores. O sistema só escolheu Lula porque o Lula tem muitos eleitores. Por que o sistema não escolheu o Moro? Porque não tinha eleitor nenhum. Por que o sistema não escolheu o Alckmin? Porque não tinha. Então ele escolheu o Lula porque o Lula tinha muitos eleitores. E com o Lula eles conseguiriam fazer a mágica. Então essa é a visão. Agora, uma pessoa que mora no Brasil e diz que em São Paulo não tem petista, eu quero que você me responda como é que o Boulos teve mais de um milhão de votos? Como é que o Boulos teve mais de um milhão de votos? Como é que o Haddad teve mais votos do que o Tarcísio na cidade de São Paulo? Como é que o Marcos Ponte perdeu para o França na cidade de São Paulo? Aí você vai jogar aquela parada. não, que isso nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Aí pronto. Então você entra na bolha. Você entra na conspiração, você não quer ver a realidade, você não quer... Os olhos estão tapados com vendas e eu estou tirando suas vendas para você ver e você não quer. Eu quero tapar os olhos, eu não quero ver. Você está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil e eu... você não consegue ver nada. Então eu não quero ir para o Brasil. Eu falei para as pessoas aqui uma vez o seguinte, você não precisa estar nos Estados Unidos para você entender o que acontece no Brasil. Mas para você entender o que acontece no Brasil, você não pode estar dentro da piscina. Eu fiz uma analogia que era o seguinte, todo salva-vidas, ele fica no alto. Porque quando você está no alto, você tem uma visão mais ampla, uma visão muito melhor do que tudo que você está vendo. Um salva-vida não pode estar dentro da piscina, porque se ele estiver dentro da piscina, ele não consegue ver alguém se afogando. Então, para que uma pessoa seja um analista político, para que você entenda de política, você não pode se contaminar ao seu redor. Você pode estar no Brasil e ser um excelente analista. Mas se você se contaminar, a sua análise não funciona mais. É igual um vírus. O cara entra em contato com outra pessoa que tem vírus, ele propaga. Então, você está contaminado. Então, as pessoas contaminadas, elas falam o que o Wagner falou. Fábio, você deveria visitar o Brasil, Lula não tem eleitor aqui. Então, o Wagner está contaminado. E essa contaminação, ela vai contaminando milhares de pessoas e essas milhares de pessoas começam a pensar na mesma coisa. Ele mesmo conhece vários petistas, mas ele está dizendo a mim que não existe petistas. ele mesmo conhece, ele sabe disso. Ele sabe disso. Todos nós sabemos, mas esse é o problema. Então, você pode ser um grande analista político, como tem vários bons analistas políticos brasileiros, mas eles não podem se contaminar. Se você se contamina, as suas análises são contaminadas. Agora, estando nos Estados Unidos, é muito mais difícil de eu me contaminar. então, eu não estou me contaminando. Então, eu consigo ver os dois lados. Cara, eu converso, cara, eu não sei porque eu não conheço outros youtubers, mas quem é que está aqui e você conhece um youtuber como eu, que tem um grupo de WhatsApp grátis, que fala com você todos os dias? Você conhece algum outro youtuber que faz isso? Deve ter alguns, deve ter uns 10, talvez, talvez, mas você conhece alguém que faz isso, conversa com você? Por que você acha que eu converso com você todo dia? Primeiro, porque eu quero o bem, o seu, tentar te ensinar, tentar aprender, porque eu te ensino uma coisa e eu aprendo outra, porque sempre quando eu converso com vocês, eu estou tendo uma noção do que é o Brasil. Então, eu não preciso estar no Brasil. Eu converso com mais pessoas diariamente do que o Wagner conversa. O Wagner está no Brasil, estou nos Estados Unidos, mas eu tenho cinco grupos de WhatsApp com milhares de pessoas. Tenho um grupo do Telegram com milhares de pessoas e eu converso com essas pessoas todo dia. De vez em quando as pessoas falam que você é grosso, eu sei que eu sou grosso às vezes, eu sou grosso às vezes, mas tem que ser grosso às vezes. Você é grosso às vezes com o seu filho quando o seu filho faz merda? É, porque você tem que ser grosso às vezes, cara. Às vezes a pessoa fala umas coisas que você tem que ser grosso, me desculpa, porque não dá para você ficar passando sabão, tudo quanto é coisa. Tem coisa que, cara, você tem que ser grosso, cara, mas sempre é para o seu bem. É sempre para o seu bem. Tem gente que não gosta. Entendeu? Mas eu acho que você tem que entender isso que eu estou falando para você. Você tem que sair da água, sai da piscina, vai lá para cima e olha para dentro da piscina e vê quanto petista está boiando, cara. Sai da água. Se você não sair da água, você não vai ver. Você não vai ver, cara. O petista está do seu lado e você não consegue ver. Sabe por quê? Porque você está dentro d'água com ele. Vocês estão todos molhados. Não dá para ver. Sai da piscina, vai lá para cima e agora olha para dentro d'água e você vai ver quantos petistas estão dentro da piscina do seu lado e você nem viu. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender, cara. Isso que as pessoas têm que entender. Mas a gente não volta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que está do céu. Santo e obrigado seja o nosso nome, creia a nós o nosso reino, seja feita a nossa comunidade, assim na terra como no céu. O nome nosso que cada dia vai ouro, ele vai as nossas famílias, assim como nós perdoamos a gente que é o 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 que